E o TudoCelular continua com seus testes de bateria, e dessa vez estamos aqui com o... Galaxy S9? Não! Galaxy A8 2018, que tem 3.000 mAh, a mesma quantidade do A5 2017, que é o seu antecessor. A gente vai conferir agora se essa quantidade é suficiente para manter, ou quem sabe até melhorar, a autonomia do Galaxy A5 2017, que a gente já viu que com o Android Nougat não ficou lá muito boa. Você pode rever esse teste no card aqui no topo da tela. A gente vai começar os testes com o tempo de recarga, que é feito utilizando o carregador padrão que vem na caixa. Todas as especificações você já viu aí na tela. Ele tem o Quick Charge e consegue completar a carga de 0 a 100% em 1 hora e 40 minutos, que foi 10 minutinhos a mais do que a gente conseguiu com o A5 2017. Porém, é praticamente o mesmo tempo que a gente conseguiu com o Galaxy S8, quando ele era novinho em folha. Partindo agora para os testes específicos de uso, a gente tem a reprodução de vídeos, que é feita sempre usando as mesmas imagens. Eu vou fazer sempre uma comparação aqui com o A5 2017, atualizado para o Android Nougat, e com o Galaxy S8 ainda no Android Nougat, para manter uma comparação mais ou menos justa. Mesmo sistema, mesma quantidade de bateria, e no caso do S8, o mesmo tamanho de tela. A reprodução de vídeo, cujas parciais você está vendo aí na sua tela, totalizou 14 horas e 43 minutos no A8 2018, cerca de uma hora a menos que o A5 2017, e um pouquinho a mais do que o S8. É um tempo bom e deve resultar em um tempo de uso de mais ou menos um dia na nossa simulação de uso real. Mas vamos continuar os testes para ver como é que ele se sai no resto. Partindo agora para a gravação de vídeo, que é feita em Full HD, a gente teve 6 horas e 35 minutos com o A8 2018, um tempo quase igual ao A5 2017 no Android Nougat, e cerca de 2 horas e meia a mais do que o S8, também no Android Nougat. Lembrando que para todos os testes, o brilho da tela é ajustado para cerca de 200 lux em imagem branca. Já no teste de chamadas de vídeo, que é o único feito com as redes móveis ligadas, a gente teve 19 horas e 11 minutos no A8 2018, tempo superior tanto em relação ao A5 2017 quanto ao S8. Ele fica cerca de uma hora a mais que o A5, e umas duas horas ou duas horas e meia a mais do que o S8. Você pode conferir todos os testes que eu estou mencionando aqui nos cards aqui no topo da tela, viu? Agora o teste de vídeo chamadas, que é feito com o Skype. O A8 2018 conseguiu 5 horas e 38 minutos, 10 minutos a mais do que a gente conseguiu com o A5 2017. Ou seja, os dois estão mais ou menos na mesma faixa. Já o S8 ficou em pouco menos de 5 horas. E por fim, a média em jogos. A gente usa aí 6 títulos, que são o Asphalt 8, Clash Royale, Injustice 2, Modern Combat 5, Subway Surfers e o Vainglory, que substituiu agora o Asphalt Xtreme que a gente usava anteriormente. E a média desse carinha aqui ficou muito boa em 15 horas e 11 minutos, o que é impressionante. O tempo mais impressionante foi o de Subway Surfers, que ficou em mais de 25 horas de uso. Comparando com o Galaxy A5 2017, a gente teve quase o dobro no A8 2018. Ou seja, uma grande melhoria na autonomia em jogos. É claro que ainda está faltando a nossa simulação de uso real, que vai ser feita em Live Blog em nosso site. E você pode ver no link que está aqui no topo da tela e também na descrição desse vídeo. O Galaxy A5 2017 conseguiu umas 15 horas e 20 minutos quase, enquanto o S8 ficou em quase 14 horas. Isso considerando ambos com o lugar. A gente espera que o A8 2018 fique mais ou menos nessa mesma faixa, entre 14 e 15 horas talvez. Você pode acompanhar o teste e aproveitar para tirar dúvidas, além de aguardar o nosso teste de desempenho com o A8 2018, que será publicado no dia seguinte. Eu espero vê-los por lá. E não esquece de dar o joinha aqui nesse vídeo, e assinar o nosso canal aí no YouTube para não perder outros testes com mais aparelhos. Lembrando que a gente está com o S9 e o S9 Plus. Eu sou Felipe Junqueira e fico por aqui. Um abraço e até a próxima!